Olha ele pegou um bronzeado Meu filho tá bronzeado Meu filho tá bronzeado Acabou de tomar banho, olha Pegou um bronzeado, ele tá pegando bronzeado Acabou de tomar banho Não sei se tá secando ou se tá se sujando Eita, Spock, hein? Ele não gosta de banhar? Essa abelha é malvada, hein? Coitado Deu um a geral Tá brilhando Tá brilhando